Investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Divino deflagraram uma operação na zona rural de Luizburgo para cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um suspeito de homicídio praticado em Divino no ano de 2008. A Alessandra chega com detalhes dessa prisão para a gente. Alessandra, por favor, boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde para o pessoal que nos acompanha. O Nico, esse homem que tem 58 anos, ele já era condenado da justiça por esse homicídio acontecido no ano de 2008 na cidade de Divino e ele foi condenado em primeira instância pelo Tribunal do Júri a 13 anos e 6 meses de detenção. Contra esse homem tinha ainda o mandado de prisão em aberto desde o ano de 2019. Ele estava foragido ali naquela localidade de Luizburgo, numa área rural de difícil acesso, quase divisa ali, município divisa com Alto Jequitibá. A polícia então, Polícia Civil, realizou essa operação e essa prisão aconteceu na casa em que esse homem ficava, ali naquela localidade quase divisa com esse município de Alto Jequitibá. Esse homem foi conduzido para o presídio de Manhoaçu e está à disposição da justiça, Nico. À disposição da justiça porque o crime foi em 2008, né? E a justiça não está dormindo, não. Aí, olha o tempo que passou. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.